Apresentamos a nova geração de geladeiras Brastente Inverse. Conheça o Turbo Ice e o Twist Ice Advanced. Tenha gelo mais rápido sempre que precisar. Com o Espaço Adapt, a geladeira se ajusta à sua necessidade. E o Espaço Latas e Long Necks se encaixa perfeitamente no freezer ou na geladeira. Geladeiras Brastente Inverse. Sem dúvida, Brastente.